Mais um vídeo por dentro da Autoelétrica Hoje vamos mostrar Essa estrada aqui Não é um serviço que a gente é acostumado a fazer Mas é Como esse cliente aqui é um cliente especial A gente fez pra ele Isso aqui é uma estrada Pra competição de som Ela é feita somente pra competição de som Então vamos mostrar aqui Tem quatro potências da gringa Aqui embaixo Tem quatro baterias De 180 amperes de Mercedes Tem duas usinas Aqui embaixo Tem mais uma Taramps Tá ali um divisor de frequência dela Aí aqui dentro Aqui galera A gente fez toda a parte ali de ligação do som Foi trocadas as baterias A gente fez aquela parte lá Essa parte de madeiramento A gente não faz aqui na oficina Mas dá uma olhada lá São Oito alto-falantes Esse DB Tem mais esses alto-falantes aqui Tudo de voz aqui Nas portas Aqui ele usa um DVD Pioneer Ele usa um celular ali Ele usa um celular ali só pra poder transmitir O som pro DVD O celular fica ali direto Então a gente Ah, ele tem mais outro divisor de frequência gringo Que nem a gente não sabe como é que funciona lá Mas ele dá um grave que arrebenta Chegou a pular as telhas da oficina pra fora Vou pedir pra mim dar uma aumentadinha no som Só pra vocês poderem dar uma curtida aí O que é um som profissional Um som de qualidade E um som pra competição Tá? Música 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 Pode abaixar ele Música A gente não pode aumentar muito Porque a gente tem uns vizinhos aqui Que estão enjoadinhos Então Só pra vocês poderem ter o gostinho De ouvir um som de qualidade Um som de Um som de competição Mas nós estamos com Nós estamos com uma Com uma xeroqui aqui também Mais uma, né? Essa aqui veio lá de Tuiutaba Com problema também Na parte de injeção O carro não quer pegar Então veio tudo desmontado Nós começamos a mexer nela agora Vamos ainda descobrir o defeito Depois a gente faz um vídeo dela funcionando Tamo com o Mondo Aqui esse carro dá muito defeito de chicote Além de ter dado defeito no chicote Fechou o curto no chicote Queimou a central Então trocamos Fizemos toda a parte elétrica Todos os chicotes Os que apodrecem aqui A gente refez tudo Refizemos todo o chicote dele E adaptamos uma outra central mesmo Aí aquele lá também ficou pronto Fizemos aqui uma S10 aqui também Essa S10 aqui Nós estamos terminando ela Então o que que acontece Fizemos Montamos o painel dela A gente já tinha mostrado ele desmontado Tá voltando a parte do som E agora estamos montando Parte de alarme nela Vou mostrar a gaiola aqui também Ela tá toda coberta aqui Porque o cliente é enjoado A gente não quer que arranha, né? Saiu novinho da pintura agora Aqui ó, estamos com duas gaiolas Aqui, estamos aqui em cima Vamos colocar a FuelTech nela E essa daqui de baixo Aqui colocamos a injeção MI Nessa daqui Terminamos agora Tá voltando só os detalhes Só Colocamos o coletor de admissão Colocamos bomba de combustível Tal Troque-se distribuidor Fizemos toda a parte De linha de combustível E essa daqui já Tá pronta já Só volta só uns acabamentinhos Só Então é isso aí pessoal Espero que vocês gostaram Do sonzinho lá Da Estradinha lá E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau